Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez com apenas uma notícia, mas uma notícia muito importante. O brasileiro campeão da categoria Peso Leve do UFC, Charles Oliveira, teve a sua próxima luta confirmada contra o Dustin Poirier. Pois é, uma baita luta. O Dustin Poirier fez um post nas redes sociais dele, então aí saiu na mídia toda. O duelo foi confirmado para o dia 11 de dezembro no UFC 269. Ainda está longe, né? Eu queria muito ver essa luta agora, porque eu estou muito ansioso. Acho que é a luta que eu mais estou esperando. O Charles Oliveira é um cara que está num momento sensacional, né? A gente pega aí as lutas dele recentes. Ele se tornou campeão na última luta contra o Michael Chandler, quando conseguiu ali um nocaute técnico, depois de passar um apuros, né? Antes daquela luta, ele deu um show contra o Tony Ferguson, venceu o Kevin Lee, venceu o Jared Gordon, Nick Lentz, David Tamer, enfim, vários nomes. Ganhou um monte de bônus de performance pelo caminho. Ele não perde desde 2017, né? Quando ele perdeu para o Paul Felder. Então, ele está voando, né? 19 finalizações no cartel. E do outro lado, a gente tem o Poirier, que também está numa fase espetacular. Ele teve a derrota três lutas atrás, né? Enfim, que foi para o Habib Nurmagomedov, que até aí todo mundo que lutou com o Habib perdeu, então não é muito demérito. Mas fora isso, ele tinha quatro vitórias antes. Então, ele também é um cara que vem com uma sequência de vitórias absurda. Tem bônus de performance o tempo todo, tem bônus de luta da noite o tempo todo. Aliás, tem muitos bônus na carreira o Dustin Poirier. Então, é um cara que também está num nível sensacional. Então, os dois têm um cartel bom, um retrospecto recente muito bom. E os dois estão num nível, numa fase, né? Que eles estão, acho que no auge, né? Dá para considerar o auge dos dois. Então, também tem isso. Porque, às vezes, a gente pega dois caras muito bons e tal. Às vezes, não vem com derrotas. Mas a fase não coincide, né? De ser boa dos dois. Nesse caso, até a fase dos dois é a melhor da carreira deles. Então, promete ser uma luta sensacional. Pode ser aí, quem sabe, dependendo do que rolar, a luta do ano. Eu não duvido. Porque o Poirier é um cara que sempre faz luta boa. Como eu disse, ele recebe um monte de bônus. E o Charles também. Então, tem muita qualidade nessa luta. Para realmente ser uma luta candidata. E, quem sabe, é uma das melhores desse ano. Quanto às bolsas de apostas, favoritismo e etc. Aí, não é uma notícia muito boa, né? Nas bolsas de apostas, o favorito é o Dustin Poirier. Não é o brasileiro. A gente sabe que é difícil, desafiante, ser favorito nas bolsas. Mas, para essa luta, o brasileiro não está como favorito. Mas, se tem algo animador que eu possa dizer aqui. É que o Charles, em muitas lutas, é zebra. E acaba vencendo, né? Então, pode ser que ele surpreenda a gente mais uma vez. Eu espero que sim. Eu torço muito para que sim, que ele vença. Eu acho que é uma luta extremamente complicada para o Charles. Eu acho que, de todos os nomes que a gente tem ali no peso leve, talvez o Dustin Poirier seja o mais difícil. Então, é complicado, né? Porque o Poirier é um cara muito bom na luta em pé. É um cara muito bom na luta agarrada também. É um cara que tem consternamento físico. É um cara que tem queixo. É um cara inteligente lutando. Enfim, o Poirier é um cara que mudou muito, né? Porque é um cara que está há muito tempo no UFC e tal. Mas, enfim, no passado ele era bom, né? Mas é um cara que ficou muito melhor. É igual o Charles. O Charles sempre foi bom, mas evoluiu demais. Então, assim, a fase dos dois realmente é espetacular. Então, o Poirier tem esses riscos. Eu entendo ele ser favorito nas bolsas. Eu consigo compreender. Eu até falei já que, para mim, eu também considero ele levemente favorito. Mas eu já errei alguns palpites em lutas do Charles, né? O Charles é um cara que faz eu errar muito palpite. Então, eu torço para que, mais uma vez, o Charles mostre que eu sou ruim de dar palpite em lutas do Charles. Porque, não que eu subestime o Charles, né? Porque, às vezes, muita gente vai pensar, ah, é porque você subestima o Charles e tal. Não, não é questão de subestimar, né? Porque, se fosse uma questão pessoal minha, de decisão minha, não coincidiria, muitas vezes, com as bolsas. Que é a maioria da população mundial que faz as apostas, né? Então, no mundo, como eu disse, em todas as bolsas, mais de 10 que eu consulto, o Poirier é favorito. Mas, eu espero, como eu disse, que o Charles prove que a gente está errado. Falando da luta, né? Claro, eu sempre faço um vídeo mais detalhado poucos dias antes da luta acontecer, na semana da luta e tal. Porque eu acho melhor, porque acontece muita coisa no decorrer da preparação deles e tal. Mas, falando basicamente sobre a luta, né? Eu acho que o Charles evolui muito na trocação. Eu acho que ele tem condições de trocar, sim, com o Poirier, mas não acho que é o ideal. Eu acho que ele tem nível, ele pode até vencer na trocação o Poirier. Não duvido disso, porque o Charles realmente está num nível técnico absurdo na luta em pé, né? Mas, eu não acho que é o ideal, né? Porque o Poirier é, assim, meio que a praia dele. É o que ele gosta. Ele já ganhou de muito cara, que é espetacular na trocação. Lembrando, né? Ele ganhou, por exemplo, do McGregor, duas vezes, né? Ele ganhou do Dan Hooker, ele ganhou do Max Holley, ele ganhou do Ed Alvarez. Porque, assim, do McGregor, muita gente pode falar, ah, mas o McGregor trocou, mas não trocou muito, porque na primeira luta foi não sei o quê, ou na segunda sei lá o quê, bababá. Então, a gente pode pegar os outros nomes, né? A gente pode pegar o Dan Hooker, Max Holley. Pô, o Max Holley, pra mim, é um dos melhores lutadores da história do MMA. Eu acho o Max Holley um excepcional lutador. Na trocação, então, é, meu, é um cara absurdo, né? Eu gosto muito do Max Holley. E o Max Holley perdeu do Poirier. O Ed Alvarez perdeu, o Justin Gaeth perdeu, o Anthony Pérez perdeu, que é mais nomes do que esses, né, na trocação. Então, eu acho que o Charles vai ter que fazer o que ele é bom, né? Vai ter que, ok, troca um pouco ali e tal, justamente pra distrair, pra poder entrar com a queda, mas vai ter que usar o carro-chefe. Contra um cara do nível do Poirier, vai ter que usar o que ele tem de melhor. Vai ter que usar ali o Jiu-Jitsu, vai ter que buscar a finalização. O Poirier é muito competente também nessa área, mas não tem o mesmo nível. Então, é aquela coisa, o Charles é muito bom na trocação, mas não é do nível do Poirier. E o Poirier é muito bom na luta agarrada, mas não é o nível do Charles, né? Então, vai ser, no final das contas, um duelo de estilos, né? Quem vai mandar na luta? Vai ser o Poirier que vai conseguir trocar ali e tal, até ter um resultado que seja a vitória dele, ou o Charles vai conseguir impor o jogo dele, grudar, enfim, às vezes colocar pra baixo e buscar a finalização, né? Eu acho que se a luta acontecer mais na trocação, a chance maior é do Poirier vencer. E se a luta acabar indo pra baixo, tiver muita isometria e tal, não sei o que, eu acho que tem grandes chances do Charles vencer, né? O que eu me preocupo um pouco é que, por exemplo, contra o Chandler, né? O Charles sentiu muito ali e tal, chegou próximo de perder a luta, e o Chandler, ok, tem punch, é um cara muito perigoso também, mas não tem, na minha visão, não tem o mesmo punch e a mesma técnica até do que o Poirier. Então, isso me preocupa um pouco. Então, eu acho que o Charles, claro, tem um nível da trocação, como eu disse, pra sobreviver, manter a distância ali, tentar usar como arma pra distrair, pra aplicar queda e tal, mas eu não acho que pode ser empolgado, tipo, ah, eu vou mostrar que eu tô muito bem na trocação e vou ganhar na trocação. Eu acho que, assim, luta que vale cinturão tem que ir ali no conservador pra manter o título, então eu torço muito pra que o Charles consiga ali realmente grudar no Poirier e coloque o Poirier na lista de atletas que já foram finalizados por ele. Porque se for rolar muita trocação ali, vai dar uma agonia assistir essa luta, porque realmente o Poirier tem um nível muito bom. Então, eu, como torcedor do Charles, né, tô falando aqui, eu tenho esse receio, eu tenho esse medo, acho que dá pra usar até essa palavra, eu tenho esse medo do Charles trocar demais ali com o Poirier, eu acho que tem que evitar. E é aquela coisa, né, cinturão, cinco rounds, então tem muito tempo de luta, tem a questão do cansaço, tem psicológico, enfim, vai ser uma luta sensacional. Mas eu quero saber já a sua opinião, né, você concorda aí com as bolsas, que o Poirier é levemente favorito, ou não, você bota mais fé no Charles, enfim, começa agora a contagem regressiva até dezembro, né, pra gente assistir essa luta e saber se o cinturão continua aqui no Brasil. Então é isso, comenta seu palpite aqui embaixo, o que você achou aí da data, se você também tá ansioso como eu, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! Tchau, tchau!